Estamos com 16 mil pontos, o que temos é o Shadow Man, temos que fazer ação de disparar para ele, dispará-lo, dispará-lo, já estamos com mil pontos, estamos com 5 mil pontos, estamos com 5 mil pontos, e ele está quase a morrer, estamos com 16 mil pontos, e no round 15 ele morreu, e assim ele está morto, podemos ainda, conforme podem ver aqui, tenho 15 mil, agora, posso abrir essa porta, posso comprar aqui, armas, esta, posso comprar mais outra arma, estou no round 15, não é? Tenho que ter cuidado, porque os bichos, é, nem aqui, é aqui, eu deveria abrir aquela porta, não abri, mas pronto, e é esse o video play, até já.